Yeah! Nice! Silvaninha! Salve você aí! Happy Іing! Salve e salve! Dou braço de vocês, rapaziada! Beija! Na classinha, já tá doce e um, dois e cinco... Não dá uma adorçadinha me perdição Por que se saiu com você que você me deixou? Pa com a droga zeke, zeke-zeke Zeke-zeke, zeke-zeke E você já queivera assim, zeke-zeke, zeke-zeke Mas não dá pra tu saque, eu te derde... O que você me trouxe? Precisaram com você e você me deixou Agora voa assim, zigue-zague, zigue-zague Você quer me ver assim, zigue-zague, zigue-zague A vida inteira vou mandando praça E tanto tempo inteiro vou mandando praça O SIGUIZAQ indo por aí É pau, é pau, é graça, é graça, é graça A vida inteira vou mandando praça E tanto tempo inteiro vou mandando praça O SIGUIZAQ indo por aí Muito bom Com a viola com sardinha, irmão e chitou É crescente com você e você me deixou Agora voa assim, zigue-zague, zigue-zague A vida inteira vou mandando praça E tanto tempo inteiro vou mandando praça O SIGUIZAQ indo por aí Vai lá pra voa assim, zigue-zague, zigue-zague A vida inteira estou mandando praça A vida inteira vou mandando praça A vida inteira vou mandando praça E tanto tempo inteiro vou mandando praça E é claro, é bom, é bom, é bom, você pensa aí, vai, 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 vai. Você está guirindo por aí, é nóis do seu pensado. Vem para andar, de esquina em esquina, eu não sofro pelo amor de uma amiga, a pior pena é a que vem no coração, deixa o alto e o cricite da concentração, mas o governo dojano é pelo fora, Pra melhorar, não mando praza, mora Não se visa que você não está sozinho Siga a sua vida, lá com os seus amigos Rap, rap, esse poder agarrado Fica sossegado, fica bem acompanhado Se embora, o mundo te afesta Os cifras da leitada, mas não tem pressa É o chão e trigo, que tem isso que vai Da noite, da bonita, já entra pra dar viagem Eu tava tão certinho que eu Fiz sincero com você